Eu quero a bênção do Senhor sobre mim Eu quero a bênção do Senhor sobre ti Eu quero a bênção do Senhor sobre mim Eu quero a bênção do Senhor sobre ti É muito interessante a música na minha vida porque ela é uma expressão do Laércio. Depois que eu conheci a carta de João Paulo II as artistas, para mim, mudou o meu foco em relação à minha música. Porque hoje eu vejo que o artista é uma expressão. E João Paulo II vai dizer que ele, a partir do já criado, a partir do criador, a partir da criação, o artista recria. E eu olho para mim e vejo que isso naturalmente brota. Tem muitos momentos interessantíssimos que a música brota, né? Então é uma música que eu estava muito aborrecido, muito aborrecido. Aquele dia eu parei, abri a janela do quarto, olhei para o céu e comecei. Só em Deus, repousa minha alma, só em Deus eu tenho o que eu preciso. Só em Deus, repousa minha alma, ele é o meu abrigo, eu refuso. Só em Deus, repousa minha alma, só em Deus eu tenho o que eu preciso. Só em Deus, repousa minha alma, ele é o meu abrigo, eu refuso. E assim eu posso caminhar. E assim por diante, a gente estava com muita saudade da nossa casa, da nossa família, do Rio de Janeiro, estava em dois anos de missão sem vir em casa, no Paraná. Quando eu cheguei em casa, a minha filha falou, pai, vamos fazer uma música, ela estava feliz da vida. E aí nasceu. Peguei as minhas coisas, fui viajar. Reprou, né, irmão? Ah, não aqui é bom. Ah, lugar do coração. E o lugar do coração é esse lugar da família, esse lugar da alegria. Então, alegria muito intensa, alegria muito vibrante e às vezes partindo do momento de tristeza. A música, para mim, ela é uma tradução, uma expressão. E por isso que eu vejo que é o coração que canta. Por isso que eu vejo arte, eu vejo dom. Algumas músicas brotam do fundo da alma. Até gosto de dizer que algumas músicas são o meu coração cantando. E ofereço também para minha esposa. Uma música que mexe comigo. Ultimamente é a música que eu mais mexo. Sim, eu sei Os seus olhos estão atentos a mim É, eu creio Estás voltado Para aquele que crer E assim Vem escolhido em meus caminhos E em todas as minhas lutas Tu pelejas por mim Meus sonhos são sonhados em teu coração E os meus desejos não permites se perder As vezes é difícil cantar porque eu não posso voltar no sentimento Eu não posso voltar naquilo que eu estou vivendo porque aí o sentimento me toma Mas essa canção, particularmente, ela fala da vida Onde eu for Como for Não estarei só Nunca estou só Nunca estou abandonado E por isso que ela diz O seu amor é assim É impossível de deter esse amor Meus sonhos hoje são Nunca pensei em estar tão livre Tão solto Tão entregue Uau Então eu quero Estar mais entregue E fazer o que eu preciso fazer E viver a aventura plenamente Ir até o fim Bom, eu tenho a alegria de estar vivendo esse momento Onde os corações são convidados a subir É uma convocação da igreja Que sempre mexeu muito comigo E essa convocação me toma muitas vezes nas missões, nas pregações E esse CD, na hora certa, ela sintetiza esse momento Onde até eu também estou subindo Então é um CD que está me alegrando muito Porque eu percebo esse grande salto Então o CD, ele está sendo distribuído em primeiro lugar Pela Associação do Senhor Jesus no século XXI E está nas principais livrarias do país Uma possibilidade maravilhosa Poder expressar esse amor de Deus E fazer com que esse amor chegue à sua casa Eu fico muito feliz Estou vibrando E com grandes expectativas Eu bendigo a Deus por esse momento Qualquer coisa, acesse lá www.laercioliveira.com E pelo Twitter, laerciocn Grande abraço Valeu Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém O que mais? Eu acho que passou da hora que você trocar a cola Adoro isso pro make-off Calma, tinha o meu que bater Acabou, né? Tá bom? Eu acho que eu que vou te bater Eu nunca fiz isso Entendeu? É... Tá ganhando? Tá E ela é cúmplice também, né? Pois é Ela fica só Aqui é tudo uma loucura E ela é cúmplice também, né? Tchau.